O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Trindade e o curso é sobre direito desportivo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Fabrício Trindade de Souza, sou advogado especialista em direito esportivo, direito e processo do trabalho. Sou membro da Academia Nacional de Direito Esportivo, procurador do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol aqui no Distrito Federal e secretário-geral da Comissão de Direito Esportivo da OAB Seccional Distrito Federal. Nesta semana, eu vou ter a honra e privilégio de dividir com vocês alguns conceitos importantíssimos de direito esportivo, divididos em cinco aulas, de forma que nas três primeiras aulas nós traremos as principais controvérsias acerca do contrato desses profissionais, ou seja, tanto daqueles que desenvolvem vínculo empregatício no esporte, quanto os que atuam de forma autônoma. Trataremos, portanto, de todos os requisitos do contrato de trabalho, as principais discussões que envolvem a formação e a rescisão desse contrato, trataremos das discussões que envolvem direito de imagem e direito de arena desses atletas, trataremos também de um tema muito relevante e agora muito pulsante, principalmente em razão de algumas decisões do TST que abordaremos em sua integralidade, que são os efeitos, as hipóteses e as responsabilidades quando ocorre um acidente de trabalho com um atleta profissional. A partir da quarta aula, nós traremos uma discussão também muito pulsante, inclusive com uma atuação bastante combativa do Ministério Público do Trabalho, que envolve o trabalho do menor, principalmente nos clubes de futebol. Vamos trazer alguns casos, explicar o que é o conceito, como funciona a questão do clube formador, trazer todas as discussões afetas ao trabalho do menor no esporte. E, por fim, também em razão da pulsante discussão por força das últimas decisões, principalmente envolvendo o caso português e, mais recentemente, o caso do América de Minas, trazer os conceitos que envolvem a formação, a composição e o trabalho da justiça desportiva no Brasil, como bem coloquei anteriormente, já fiz parte, ainda sou procurador do Tribunal de Justiça do Esporte, do futebol, perdão, no Distrito Federal. E aí traremos, de forma bastante ampla e conceitual, como funciona, trazendo o máximo de clareza e, principalmente, incentivando aqueles que queiram participar da justiça desportiva, das suas formas de composição. Então, sem perder muito tempo, vamos iniciar a nossa primeira aula. A aula é essa que trataremos, então, dos efeitos do contrato de trabalho do atleta profissional no Brasil, com algumas passagens também pelas hipóteses do trabalhador autônomo. Vamos lá. Bem, iniciando a nossa aula, já friso de imediato que, quando se trata de direito desportivo no Brasil, o ponto principal de estudo de análise tem que ser a Lei Pelé, a Lei 9.615, de 1998, lei essa que sofreu diversas alterações, a mais recente no ano de 2011, e que é, portanto, o Norte, o balizar jurídico e legal de todos os atletas profissionais ou não. É claro que os não profissionais demandam outras características, mas, principalmente, se tratando do atleta profissional no Brasil, a lei que regulamenta a atividade desse atleta, que vai regular os seus direitos e as suas obrigações, é a Lei 9.615, de 1998, a Lei Pelé. Muito bem. Primeiro aspecto, então, que nós temos que diferenciar, e aqui vai ser um norte das nossas aulas, para que tenhamos e seja sedimentado esse conceito de que o atleta profissional, ele é diferenciado em relação aos outros trabalhadores do Brasil. Isso tem que ficar muito claro, é muito importante, ele tem uma regulamentação totalmente específica, e, salvo em raríssimas hipóteses, e já adianto, naquelas exclusivas em que a Lei Pelé, a Lei 9.615, de 1998, não trata de determinada questão, é que nós, então, poderemos analisar se é o caso ou não de aplicar um determinado artigo ou conceito da CLT. Então, o primeiro aspecto que se pondera, e aqui me perdoe a insistência, mas é que precisa ficar muito claro, é que, se tratando de um atleta profissional, o norte jurídico não é a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. O norte jurídico, ou seja, a fonte obrigacional para empregados e empregadores, é a Lei 9.615, de 1998, a Lei Pelé. Portanto, para iniciar a nossa análise dos requisitos do contrato de trabalho dos atletas profissionais, nós vamos aqui nos valer do próprio artigo 28, artigo 28 da Lei Pelé, que, em seu capo, te diz, eu peço licença para uma leitura rápida. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com a entidade de prática desportiva, na qual deverá constar obrigatoriamente. Logo no início da leitura do artigo, já vislumbramos uma diferenciação substancial em relação aos trabalhadores regidos pela CLT. Qual é essa diferenciação? Pela CLT, os contratos de trabalho podem ser, inclusive, não formais, ou seja, contratos verbais. Eu posso iniciar uma relação empregatícia sem que eu tenha formalizado um instrumento de contrato de trabalho. Eu posso, efetivamente, virar para um trabalhador e dizer, olha, eu desejo me valer do seu serviço, pense em lhe pagar, por exemplo, R$ 2 mil, a sua jornada de trabalho será de 44 horas, iniciando às 8 da manhã e terminando às 18 com duas horas de intervalo de segunda a sexta, e a sábado de 8 a meio-dia. Pronto. Se o trabalhador externar a vontade dele em prestar serviço, para mim está formalizado ali um contrato de trabalho. É claro que isso não desobriga os empregadores a formalizarem perante a Previdência Social e o Ministério do Trabalho e do Emprego, com a assinatura da carteira de trabalho, aquele vínculo. Mas o fato é que, independente do cumprimento dessa obrigação, ali já está valendo um contrato de trabalho. Correto? Muito bem. Prosseguindo, então, no caso do atleta profissional, a lei não permitiu, em absoluto, que se tivesse a possibilidade desse contrato verbal. O que diz a lei? A lei foi muito clara em seu artigo 28, ela fala em contrato especial de trabalho desportivo, ou seja, eu preciso ter um instrumento formalizando essa relação empregatista. Então, o ponto principal e primário desse início da nossa aula é fazer essa distinção que fizemos agora. Contrato de trabalho verbal não se aplica à hipótese do trabalhador, no caso do atleta profissional. Então, feito isso, segue a legislação exigindo uma série de requisitos, que vamos analisá-los em sua integralidade. O primeiro deles consta da cláusula primeira, a famosa cláusula indenizatória. Então, o que diz o inciso primeiro do artigo 28? É necessário que conste nesse contrato de trabalho uma cláusula indenizatória desportiva devida exclusivamente à entidade de prática desportiva a qual está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses, transferência do atleta para outra entidade nacional ou estrangeira, enquanto estiver vigorando o contrato, ou por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade no prazo de 30 meses. Muito bem. É importante que fique claro, e aqui já trazer um pouquinho da história, da jurisprudência do TST em relação a esses casos, é que havia uma celeuma muito grande se essa cláusula indenizatória também seria devida ao atleta na hipótese de uma rescisão contratual com determinado clube ou entidade de prática desportiva. A jurisprudência consolidou o entendimento que a cláusula indenizatória, que é essa que estamos tratando, ou seja, o primeiro requisito do contrato de trabalho, ele só está valendo na hipótese do empregado indenizar o clube. Como funciona isso, então? Já no contrato de trabalho do atleta, é fixado ali que, na hipótese de rescisão contratual, ou seja, caso antes do término do contrato, esse atleta venha a ser negociado com outro clube, uma situação muito comum para aqueles que acompanham o esporte, certo? Ou então, que ele, digamos, por iniciativa, encerre suas atividades, mas volte a praticar o esporte em um período de 30 meses, ele é obrigado a indenizar o clube. Em 99% dos casos, essa cláusula é paga quando dá negociação do atleta pelo clube que está comprando os direitos federativos daquele atleta. Então, o primeiro conceito básico é esse. A cláusula indenizatória, primeiro, ela deve estar presente no contrato de trabalho, senão ele passa a ser ilícito, e aí nós vamos chegar mais à frente para entender que se não tiverem esses requisitos, o contrato de trabalho, perdão, não é nem registrado no órgão responsável por aquela competição. No caso do Brasil, a CBF, o atleta não pode participar. Ou seja, a própria CBF ajuda também a regular esses requisitos mínimos. Então, a cláusula indenizatória, que é a primeira exigência do contrato de trabalho esportivo profissional, ela vai fixar o que o clube entende ser razoável para que aquele outro clube que tem interesse em ter o seu atleta possa retirá-lo da sua equipe. Efetivamente, é uma indenização. Por quê? Porque quando o clube faz um contrato com salários, etc., ele realmente acredita que aquele contrato inteiro vai ser cumprido, certo? Durante o contrato inteiro, aquele atleta vai ajudar o clube a conquistar títulos, campeonatos, também a ter receitas oferidas à sua relação comercial, de forma que esses elementos do contrato de trabalho precisam estar efetivamente muito claros para que não se tenha dúvida numa futura negociação e não se use barganha ou leiloe o atleta, certo? Efetivamente, aquele valor está ali, tem que ser pago, tem que ser quitado. É muito comum, vocês devem observar, principalmente atletas que vêm da base, que o clube coloca um valor extraordinário, mas ainda dentro de um parâmetro legal, como cláusula indenizatória, de modo a que, se ele perder aquele atleta que ele considera um craque, um potencial campeão, ele realmente, no mínimo, seja financeiramente indenizado, certo? Isso tudo reflete nada mais do que a especificidade da relação de trabalho esportivo. A carreira dos atletas são muito curtas e é preciso que isso fique muito claro para que não se tenha em mente que o clube simplesmente deseja enriquecer-se em função do atleta e o objetivo da cláusula não é esse. Ela reflete uma série de características da atividade esportiva, as principais dela. Período curto, alto investimento no atleta, certo? Competitividade entre os clubes. De modo que realmente se restringe a possibilidade desse atleta ir para um clube adversário, por exemplo, ou mesmo até fora do país. E que, se isso acontecer, ao menos que o clube seja razoavelmente indenizado por aquela perda. A gente sabe que o futebol, principalmente o futebol no Brasil, mas qualquer esporte, vôlei, basquete, mexe com paixões. A verdade é essa. Todos os torcedores que estão ali se emocionam, abraçam o seu clube, de forma que perder um atleta e explicar para a torcida por que aquele atleta não faz mais parte do seu plantel é muito difícil para qualquer dirigente. Há aqueles ainda que são inexplicáveis. Como a gente fala, dinheiro no mundo não paga a perda desse atleta. Aquele craque que eu tanto amava e respeitava e torcia por ele durante um jogo. E o fato é que o legislador entendeu, então, para minimizar essa perda, é justo, é listo que o empregador seja financeiramente indenizado por força da transação daquele atleta. Muito bem. Passamos, então, agora, para que não se aleguem à injustiça, ao quê? Qual o direito do atleta, então? Olha, o clube tem direito à cláusula indenizatória. Ou seja, se alguém retirar o atleta do clube antes do contrato, vai ser obrigado a indenizar aquela cláusula. E se for o contrário, se o clube não aguardar o término do contrato, o atleta fica, como diríamos vulgamente, de mãos vazias, sem qualquer direito? Não. Não é essa a hipótese. E o legislador, muito inteligente, tratou da cláusula compensatória. E aqui eu peço licença para a leitura do texto legal do artigo 28, inciso 2º. Cláusula compensatória desportiva, devida pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos 3º a 5º do parágrafo 5º. Certo? Ou seja, o empregador tem direito à cláusula indenizatória, como tratamos antes, mas o atleta também, que eventualmente for surpreendido com uma iniciativa recisória do seu empregador, ou seja, o clube antecipa o vencimento do contrato, diz, olha, não o quero mais no meu plantel, e aqui já adianto e faço um parênteses. Não estou tratando das hipóteses, por exemplo, de justa causa. Aqui a gente sempre parte da premissa, da presunção, de que o contrato de trabalho está sendo feito regularmente, o atleta está participando dos treinos, está participando dos jogos, e eventualmente, por algum motivo não regulado pela lei no sentido da justa causa, o empregador vem e rescinde o contrato desse atleta. Se ele fizer isso antes do término do contrato, ele é obrigado a pagar uma cláusula compensatória a esse atleta, ou seja, o atleta recebe uma indenização por se ver desempregado antes daquele tempo em que ele esperava, ou seja, suponhamos que o contrato seja de 5 anos, e ele tem a expectativa de jogar 5 anos para aquele clube, o empregador vem no terceiro ano do contrato e rescinde aquele contrato de trabalho profissional do atleta profissional. Nessa hipótese, ele é obrigado a pagar uma cláusula compensatória. Então, para fixar conhecimentos, o que eu sugiro a vocês? Cláusula indenizatória, o clube é indenizado pelo investimento que fez naquele atleta. Cláusula compensatória, o atleta é compensado por também não jogar, não jogar, perdão, durante todo o período do contrato de trabalho que ele imaginava. Muito bem, e aqui, para que os senhores entendam como o futebol, principalmente o futebol, mas qualquer esporte efetivamente mexe com paixões, olha, e aqui eu vou chegar a ele, percebam o limite de valores que pode ser estipulado, que não são valores pequenos. Então, o que diz o legislador? O valor da cláusula indenizatória desportiva, ou seja, aquela cláusula em que determinado atleta vai ao clube, o determinado clube, perdão, vai a outro concorrente, retira aquele atleta, ele é obrigado a indenizar o clube que é o empregador do atleta em até 2 mil vezes o valor médio do salário contratual. Então, não achem estranho mais quando abrirem os jornais e perceberem que, ah, o Ronaldinho Gaúcho para sair do Atlético Mineiro tem que pagar só de cláusula indenizatória, fora a transação, 30 milhões de reais. Ou então, por exemplo, o que é mais comum nas categorias de base, os senhores devem lembrar, não tem tanto tempo assim, apesar de ser objeto, inclusive, de uma fiscalização, os senhores devem lembrar o caso do Neymar com o Barcelona, que foram valores astronômicos. E por quê? Porque o Santos, o Neymar despontou muito cedo, antes dos 18 anos, e o Santos estipulou uma cláusula indenizatória altíssima, que o Barcelona, obviamente, com todo o poderio econômico que tem, conseguiu pagar. Certo? Então, o legislador autoriza em até 2 mil vezes. Agora, esse é um critério absoluto? Não. Pode o juiz, numa discussão a respeito da proporcionalidade desses valores, entender que, em que pese a autorizar 2 mil vezes o salário médio, mas que possa haver ali uma restrição, uma proporcionalidade, de modo a permitir que aquele atleta possa sair de determinado clube, já que ele tem interesse, por exemplo, em jogar no exterior, sem que se pague o total da cláusula indenizatória, sem que se pague, por exemplo, se uma cláusula foi estipulada em 2 mil vezes o salário, aquele valor. Certo? Ele pode, eventualmente, estar sujeito a um pagamento, por exemplo, de 1.500 vezes aquele valor, caso um juiz assim arbítre. Então, há um teto. Em tese, ele é respeitado, mas dependendo dos valores envolvidos e, principalmente, dos benefícios e das expectativas daquele atleta para tratar de determinado tema, para jogar em determinado clube, perdão, ele recebe um valor inferior. Muito bem. A cláusula compensatória que envolve o atleta, ou seja, o clube deve pagar ao atleta, na hipótese de uma rescisão antecipada do contrato de trabalho, ela tem uma proporcionalidade também bastante razoável, alta, mas um pouco menor. Até em razão da seguinte circunstância. Aquele clube empregador já possui uma série de compromissos financeiros, de modo que, para ele tomar iniciativa, e isso é que fique muito claro, muito importante, para que ele tome iniciativa de rescindir um contrato, é porque alguma coisa, de fato, muito séria aconteceu, ainda que não seja uma hipótese de justa causa. Não há uma razoabilidade, uma lógica em se colocar ao clube a hipótese de rescindir o contrato daquele atleta antes do término que foi fixado. Normalmente, o que o clube faz, se eventualmente o treinador não entende que o atleta vá render o que ele imaginava, ou que, de alguma forma, o número excessivo de jogadores, ele põe aquele jogador para negociação, seja por via de empréstimo, seja efetivamente por uma venda dos direitos federativos. Agora, isso, em absoluto, envolve a possibilidade de não se pagar aquele atleta a cláusula compensatória. Outros aspectos aí, sim, que se assemelham um pouco ao que envolve os demais profissionais exigidos pela consolidação das redes de trabalhos. Vai fixar, então, o repouso semanal remunerado, com a seguinte diferença, como é comum que os jogos ocorram aos domingos aqui no Brasil, 24 horas antes após os jogos. No Brasil, se você pegar a legislação que trata dos trabalhadores, digamos, regidos a CLT, trabalhadores comuns, vai haver ali uma indicação de que aquele repouso seja feito preferencialmente aos domingos. No caso do atleta profissional, fixa-se, então, que o repouso ocorra preferencialmente 24 horas depois dos jogos, principalmente pela nossa cultura de termos vários jogos aos finais de semana, principalmente aos domingos. Vai haver também ali uma disciplina de férias e outras afetas ao direito do trabalho, especificamente no caso do atleta profissional, com algumas características. Correto? Vamos à primeira pergunta. Quais os requisitos obrigatórios do contrato de trabalho do atleta profissional? Muito bem, respondendo ao Igor, então, e nós fizemos aqui a apresentação de todos eles, o primeiro requisito, a cláusula indenizada... Ah, primeiro requisito, perdão, a formalização, ou seja, tem que haver um contrato redigido por escrito, né, em que tragam todos esses elementos que o artigo 28 disciplina para nós. Muito bem? Muito bem. Primeiro requisito, então, além da formalização do contrato de trabalho por escrito, cláusula indenizatória, ou seja, aquele montante que será devido ao clube na hipótese de uma rescisão antecipada do atleta. Segundo requisito, cláusula compensatória, aquele montante que será devido ao atleta numa hipótese de rescisão antecipada do clube. Perfeito? Terceiro requisito, e aí eu abranjo aqui os demais requisitos do contrato, né, que todas aquelas circunstâncias que envolvem o contrato de trabalho, como a jornada semanal, as férias, o repouso semanal remunerado, todos eles estejam inseridos também no contrato profissional do atleta, com a distinção de que a própria lei, em seu artigo 28, fixa as regras em que essas parcelas, ou seja, esses direitos trabalhistas, vão ser executados. Correto? Então, esses são os principais requisitos, lembrando que, sem a observância desses requisitos, o contrato é ilícito e o atleta não pode iniciar a desenvolver a sua atividade profissional. Por quê? Porque o órgão de administração do desporto, a CBV, no caso do vôlei, Confederação Brasileira de Vôlei, a CBF, no caso do futebol, Confederação Brasileira de Futebol, não irá permitir ou não irá registrar aquele atleta e lhe dar a condição de apto para o desempenho da atividade. Portanto, que aqui é outra característica importante do contrato de trabalho do atleta profissional, que é a seguinte, e vocês, nessa altura, já devem saber, há várias formas de fiscalizar o contrato desse atleta. A primeira, obviamente, se inicia no próprio clube empregador. A segunda, e não poderia deixar de ser, pelos órgãos de fiscalização do Brasil, que, no caso, é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional de Trabalho. E a terceira, a própria entidade de administração do desporto, certo? No caso do futebol, a CBF, no caso do vôlei, a CBV e outras entidades de esporto que reagem os demais esportes, que, se os requisitos do contrato não tiverem sido preenchidos, aquele atleta não recebe um registro, não recebe a possibilidade, a autorização, para desempenhar determinada atividade. Correto? Vamos, portanto, então, agora, ao segundo tópico da nossa aula, já que respondemos à primeira pergunta. E vamos tratar aqui das hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho do conceito de rescisão indireta no direito do trabalho, que aqui se assemelha um pouco também a um atleta profissional. Rescisão indireta é aquela hipótese em que, apesar do trabalhador iniciar o rompimento do contrato, ou seja, ele é que se apresenta perante o seu empregador para iniciar o rompimento e dizer, não quero mais prestar serviço para você, ele vai receber todos os direitos e obrigações como se demitido fosse. Por isso que chama rescisão indireta. O que quer dizer isso, então? Quando o empregador não cumpre com as suas obrigações, o empregado não tem outra iniciativa, senão rescindir indiretamente o seu contrato. Então, em que pese formalmente ele ofertar um pedido de demissão, ou seja, ele fala, não quero mais trabalhar, e para essa hipótese de rescisão do contrato de trabalho estariam ali mitigados, suprimidos alguns direitos, o legislador entendeu que nessas hipóteses onde não há o cumprimento da obrigação pelo empregador, é possível, então, o empregado rescindir o seu contrato, mas ser indenizado como se tivesse sido demitido. Porque o único motivo da rescisão foi a inobservância dos direitos e obrigações do empregado. O empregador, então, não cumpriu a legislação. Muito bem. Como funciona isso para o atleta profissional? Mais uma vez, como já alertamos no início, o nosso roteiro está na Lei Pelé, Lei 9.615 de 98. Muito bem. E nesse particular, o que diz o artigo 31 da Lei Pelé, Lei 9.615 de 98? Ele diz o seguinte. A entidade de prática desportiva empregadora que estiver com o pagamento do salário do atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a três meses, terá o contrato especial de trabalho desportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra entidade de prática desportiva da mesma modalidade, nacional ou estrangeira, e exigir cláusula compensatória desportiva e os haveres devidos. Percebam, então. Primeiro, volta o conceito da cláusula compensatória que já estudamos minutos atrás. Como funciona, então? Primeiro, de imediato, pena gravíssima, três meses ou mais de salário atrasado. Se chegarmos a esse ponto, três meses ou mais de salário atrasado, o empregado já está legalmente, aqui não há necessidade, perdão, nem de uma dilação probatória, ou seja, de formulação de provas testemunhais ou de outra natureza. Não, basta que ele traga ali a ausência do pagamento durante os três meses. Ele já está autorizado a rescindir o seu contrato de trabalho, certo? E, então, buscar desenvolver a sua atividade perante outro clube, seja nacional ou estrangeiro. E aí, um ponto principal da lei. Além dele poder rescindir o seu contrato, como já colocamos, ou seja, além de ser uma hipótese de rescisão indireta, ele ainda é titular daquela cláusula compensatória, ou seja, o clube ainda é obrigado a indenizar o autor naquela cláusula compensatória que tratamos aqui no início da aula, certo? Para ilustrarmos o que tem acontecido recentemente, eu trago dois casos. O primeiro, o caso do Botafogo. Se vocês bem lembrarem, para aqueles que acompanham o futebol, para os que não acompanham, eu faço um breve resumo. No início do Campeonato Brasileiro desse ano, jogadores do Botafogo, e aqui me permite, eu posso estar enganado, não sei se foi no início do ano ou no retorno da Copa, né? A gente acaba confundindo um pouco em razão da paralisação do campeonato. Mas o fato é que os jogadores entraram em campo com uma faixa para os seus forcedores, dizendo estamos aqui em respeito a vocês. Ali estava subentendida a seguinte circunstância. O clube já estava, sim, há mais de três meses, sem quitar o salário dos atletas. Houve ainda, por parte do Botafogo, uma outra conduta irregular, que foi eleger determinados atletas para quitar a parte dos salários. Alguns atletas receberam, outros não. Mas o fato é que já existia ali motivos suficientes para uma rescisão indireta do contrário de trabalho. Que os atletas, por motivos, a meu ver, até nobres, entenderam que não seria o momento. Mas talvez a torcida do Botafogo seja preocupada com o final do ano, o que pode acontecer no clube. Mas, em respeito ao profissional, em respeito aos torcedores, é que, mais uma vez, eu friso, eu louvo a atitude dos jogadores do Botafogo. Eles estão jogando, independente de já poderem ter rescindido o seu contrato de trabalho e ter, eventualmente, estar disputando, eventualmente, por outro clube, seja do Campeonato Brasileiro ou seja no exterior. Certo? Então, três meses de salário, a hipótese já é suficiente para uma rescisão indireta. Há outras hipóteses que o legislador tratou? Há, há sim outras hipóteses. E quais seriam essas hipóteses? Então, eu sigo aqui na leitura do artigo 31, da Lei 9.615 de 98. E ele diz o seguinte, parágrafo 1º, e aqui é de suma relevância, porque esse parágrafo gera uma discussão muito grande, como nós vamos examinar mais à frente aqui, num caso que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube. O que diz o parágrafo 1º? São entendidos como salário, para efeitos do previsto no CAPT, ou seja, na parte inicial do artigo que acabamos de ler, o abono de férias, o 13º salário, as gratificações, os prêmios e as demais verbas inclusas no contrato de trabalho. O que ele quis dizer aqui, o legislador, então? Qualquer parcela que envolva natureza salarial, ou seja, remuneração direta por força de contraprestação de serviço, por isso que ele coloca férias, abono, 13º, eventuais prêmios e gratificações, são também entendidas, certo? Como motivo suficiente para a restrição direta do contrato de trabalho. E aí o que vem a aparecer, que é um caso muito comum, também? Por mais que os clubes consigam manter o salário dos seus atletas em dia, a grande maioria deles comete o seguinte erro, atrasa o pagamento do FGTS. E por que adotam essa prática? E aqui, obviamente, é uma presunção minha. Por quê? Em que pese a Caixa Econômica Federal ter a obrigação de trimestralmente informar aos empregados, a todos os titulares de uma conta de FGTS, qual o valor do seu saldo, se houve ali aplicação de juros ou não, se houve a regular quitação dos depósitos, é, digamos, culturalmente, mais comum que o trabalhador não se preocupe com o FGTS. Geralmente, quando o empregado vai se preocupar com o FGTS, o atleta profissional não foge a essa regra. Ou quando o seu contrato vai ser rescindido, ou até, eventualmente, quando vai utilizar determinado valor para a compra de um imóvel. Então, o que ocorre? Os empregadores vêm, até garantem os salários, certo? Fazem o pagamento regular, mas não fazem dessas parcelas outras, tão salariais quanto. E aí, da mesma forma, o que quis aqui o legislador garantir? Não é só o salário que o senhor tem a obrigação de pagar. O senhor tem que estar com todas as regularidades, todas as parcelas, perdão, regularmente pagas, certo? Que possuem natureza salarial, ou seja, que refletem a contraprestação do serviço. Que aquele jogador, aquele atleta, ele está recebendo por força da representação do seu clube nas competições esportivas. Todas essas parcelas, portanto, são suficientes para caracterizar rescisões diretas. E aí, eu sou obrigado a adiantar e já fazer um gancho com a terceira aula em relação à questão do direito de margem, para que a gente possa entender um pouco a questão da rescisão indireta e das discussões que envolvem essa identificação do que é parcela salarial, do que não é para efeito de rescisão indireta. Nós vamos ter oportunidade de ver, e para esse efeito aqui eu vou passar de forma rápida, a gente vai aprofundar um pouquinho na terceira aula, mas nós vamos ter oportunidade de ver que o direito de margem, quando regularmente contratado, ou seja, afastado da hipótese de fraude, ele possui natureza não salarial. Ele não se revela uma contraprestação pelo desempenho do atleta em determinada competição, ou seja, por ele exercer a sua atividade de atleta profissional. Ele é basicamente, certo, uma remuneração pela cessão do seu direito de margem. E aqui eu vou fazer um gancho com a segunda pergunta, e em resposta a ela, além de consolidar o que nós trazemos, eu vou analisar esse caso do TST. Vamos à segunda pergunta. As hipóteses de rescisão indireta de contrato de trabalho do atleta profissional? Muito bem, as hipóteses, então, temos as principais, ou seja, salários atrasados por três meses, e temos as secundárias, mas que têm tanta validade, certo, quanto as que já, digamos, estão inseridas na lei. Ou seja, todas aquelas hipóteses que envolvam não pagamento de parcela de natureza salarial por um período superior a três meses, e também, e esse é o ponto, certo, aqui de bastante relevância, qualquer outra obrigação que o empregador não cumpra e que gere ali ao atleta uma situação de quase impossibilidade de desempenho da sua atividade. Então, um outro exemplo, por exemplo, que esse não é de tão imediata aplicação, mas sem dúvida nenhuma que pode ser absorvida por um juiz, pode ser acolhida e por ele homologada. Suponhamos que o clube, então, encerre o seu departamento médico, certo? O clube tinha um departamento médico próprio, ele fecha a atividade desse departamento. E o pior, ao invés de terceirizar essa atividade, ou seja, ao menos contratar uma clínica, alguém que possa dar um suporte médico aos atletas, o clube também não faz isso. É impossível, entre aspas, é claro que o jogo pode acontecer, mas é de sumo risco para a saúde dos atletas que ele desempenha aquelas atividades, principalmente durante os jogos, sem que tenha um acompanhamento médico. Então, em que pese a lei não tratar expressamente dessa hipótese, a lei foi mais incisiva em relação ao não pagamento de direitos e obrigações trabalhistas, nessa hipótese que cito do encerramento da atividade médica, sem ao menos permitir a contratação de uma clínica ou médico especializado que acompanhe os atletas, pode sim, a meu ver, obviamente que terá que ser sancionado pelo Poder Judiciário, mas pode, a meu ver, gerar, então, uma obrigação não cumprida suficiente para uma rescisão indireta do contrato de trabalho do atleta. Então, basicamente, o que distingue o atleta profissional da CLT é que a lei PLE para o atleta profissional trouxe uma série de obrigações já expressas e imediatas em relação à rescisão indireta, enquanto a CLT fala de forma mais abrangente sobre descumprimento de obrigação contratual. E aí eu acho interessante trazer um caso que foi julgado pelo TST, e aqui eu já adianto que meu posicionamento com o máximo respeito e vênia ao tribunal é contrário, é o caso do recurso de revista 152.000-81-2004-5402-0060. Esse recurso foi submetido ao tribunal e envolveu o Clube São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, e qual era a discussão aqui? Não pagamento de direito de imagem. E aqui eu deixo muito claro, já fiz o gancho e vou reforçar, trataremos a miúde na aula 3, mas o direito de imagem, quando regularmente quitado, ou seja, quando ele efetivamente reflete o pagamento da sessão de imagem do atleta, ele tem natureza civil, ou seja, ele não tem natureza salarial. E o que fez o TST nesse caso? O TST, a meu ver, de maneira muito detalhista, ou seja, um voto muito bem feito, examinou e concluiu que não houve efetivamente o pagamento do direito de imagem. Muito bem. Mas o voto, e aqueles que tiveram curiosidade, eu sugiro que o faça, quando examina a parcela afeta o direito de imagem, o voto em momento algum declarou que se tratava de uma hipótese de fraude. Percebam, não houve fraude. O tribunal não declara que o direito de imagem não foi pago regularmente. O que existe no Brasil, e aqui eu acho de maneira equivocada, pedindo mais uma vez, Vênia, o posicionamento, é que, por força de alguns clubes, e eu reconheço que não são poucos, usarem o direito de imagem para complementar a remuneração dos seus atletas, levem então um preconceito no sentido de que direito de imagem é salário. Mas aqui, sob o foco técnico, nós estamos aqui discutindo conceitos técnicos, conceitos jurídicos, para que eu tenha o direito de imagem como salário, obrigatoriamente eu tenho que declarar a fraude no pagamento daquele direito. Que o direito não envolveu efetivamente a remuneração, o ressarcimento pela sessão de imagem do atleta. E não é isso que aconteceu no caso concreto. Então, nós estamos diante da seguinte celeuma nesse estudo de caso que trazemos. Eu tenho uma parcela que não possui natureza salarial, que houve ali o atraso em três meses, e que o tribunal entendeu passivo de rescisão indireta, por força do que aplica o artigo 31, que acabamos de estudar. Aqui é que eu entendo que o tribunal falhou. E falhou por quê? Porque se o fundamento é o artigo 31, eu necessariamente teria que estar tratando de uma parcela salarial. Como eu comentei com vocês, não é só o salário, FGTS, férias, essa é um terceiro abônus. Não é. Aqui se trata de uma parcela de natureza civil, pactuada em paralelo por um contrato próprio, que sequer, como lá já estudamos no início da aula, e esse gancho é importante, observem os senhores que o artigo 28 não exige qualquer discussão afeta direito de imagem. não é efetivamente, portanto, uma parcela de natureza salarial. O que eu quero dizer com isso? Poderia o TST concluir pela hipótese de que o não pagamento do direito de imagem gera uma rescisão indireta? Em tese, sim, mas por outro fundamento. trouxesse, então, o Tribunal Superior do Trabalho, seja por uma aplicação analógica, seja, eventualmente, até por entender que se aplicaria que o artigo 483 da CLT, que trata de forma abrangente dos trabalhadores, ele poderia fazer, então, esse raciocínio. Mas, nesse voto, não fez. Concluindo, portanto, a rescisão indireta do atleta profissional, e aqui fechando em relação até à pergunta ter respondendo, ela legalmente prevê o não pagamento de parcelas salariais por um período de, no mínimo, três meses. Essas são as principais hipóteses de rescisão indireta. Fora isso, é uma discussão judiciária que envolveria a aplicação de outros preceitos que não os que tratam da Lei Pelé. Daí porque, com todo respeito, a nossa crítica em relação a essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Prosseguindo no terceiro tópico da nossa aula, vamos trazer agora uma discussão bastante interessante em relação à aplicação da regra da prescrição para os contratos de trabalho do atleta profissional. E por que bastante interessante? Porque aqui é uma outra distinção entre o atleta profissional e o trabalhador regido pela CLT, e aí eu vou usar uma expressão de forma alguma pejorativa, mas só para facilitar o nosso entendimento, o trabalhador comum. O trabalhador comum ou o trabalhador regido pela CLT, ele tem uma característica principal. A normalidade dos contratos se presume em determinados, ou seja, sem tempo para encerrar. Muito bem. Já o atleta profissional de futebol, por força da legislação que rege esse contrato, ou seja, por força da Lei Pelé, certo? Ele necessariamente tem um prazo determinado do seu contrato. o contrato de trabalho do atleta profissional pode ser de no mínimo três meses e no máximo cinco anos. E quem diz isso é o artigo 30 da Lei 9.615 de 98, que eu vou pedir licença para ler para os senhores. O que diz? O contrato de trabalho do atleta profissional terá o prazo determinado com vigência nunca inferior a três meses nem superior a cinco anos. Correto? Muito bem. Qual a jurisprudência do TST para os trabalhadores comuns seletistas? Olha, se forem contratos sucessivos, né, então, suponhamos que eu iniciei a trabalhar aqui na TV Justiça, suponhamos, em janeiro de 2000. Terminei meu primeiro contrato em dezembro de 2002. Aí, em janeiro de 2003, iniciei um novo contrato. Vou até ele até 2008, 2008 encerra novamente, dias depois um novo contrato, certo? E venho encerrá-lo agora em 2014. O que entende o TST, o Tribunal Superior do Trabalho? Se você alegar, você é empregador, que aquele contrato é único, que na verdade foram vários contratos com sucessivos, que efetivamente a rescisão e a nova contratação foi uma mera formalidade, você pode discutir a validade de todos aqueles contratos agora em 2014. em que pés eu ter tido nesse exemplo que dei agora, dois períodos de interrupção. Um primeiro em 2002 e o outro em 2008. Muito bem. E qual é o raciocínio por trás desse entendimento? É como bem coloquei os senhores, a natureza do contrato de trabalho se presume indeterminada. Num atleta profissional é diferente. Ou seja, quando ele inicia a sua atividade profissional, ele já sabe quando ela vai terminar. Por quê? Porque como a lei falou, ele pode fechar um contrato de três meses, um ano, dois anos, três, quatro ou cinco anos. Então ele sabe o momento que vai encerrar. Esse é o primeiro ponto que trago a atenção dos senhores. Ele efetivamente sabe o momento em que ele irá encerrar aquele contrato. Muito bem. Então suponhamos um exemplo concreto. Determinado jogador do Clube Atlético Mineiro fecha um contrato onde ele vai trabalhar no clube por quatro anos. Então ele iniciaria em 2002 e terminaria em 2006. Ao término desse contrato, o clube decide então que a passagem daquele atleta pelo Atlético foi muito boa, muito proveitosa. O clube imagina que ele tenha possibilidades ainda de crescimento e desenvolver melhor o seu futebol, a sua competitividade. O próprio atleta também tem interesse em permanecer no clube, se sente bem ali e faz um novo contrato de três anos. E aí a pergunta que se coloca e daqui a pouco creio eu nós vamos sedimentar ele e responder ele é a seguinte. Esse segundo contrato, encerrado ele, ou seja, passados os três anos, encerrado esse segundo contrato, pode o atleta buscar eventuais direitos do primeiro contrato? Muito bem. Qual o cenário que nós temos hoje? Decisão do TST proferida no processo 164-300-68-2008-503-0105. Olha, se eu não permitir que esse atleta possa discutir direitos dos dois contratos, eu estaria aqui cometendo uma injustiça, certo? Eu estaria aqui indo contra as normas que regem o direito do trabalho. Se os senhores me permitem, eu vou ler o item 5 da emenda, que diz o seguinte. Não há falar, contudo, que os novos ajustes firmados entre a agremiação esportiva e o atleta constituam contratos autônomos, ou seja, contratos diferentes. Interpretar tais ajustes dessa maneira implicaria em desvirtuar a finalidade da Lei 9.615-98, sendo nefastas as consequências para o empregado, uma vez que a prescrição bienal seria contada do final de cada contrato de trabalho. E assim, uma lei que tem por fundamento normativo a garantia de liberdade contratual do atleta seria utilizada para frustrar seus direitos trabalhistas. Com todo respeito, não me parece essa a hipótese. E aqui, os senhores vão ver que durante as nossas aulas eu vou bater muito nesse ponto, me parece faltar uma sensibilidade do próprio poder judiciário para tratar efetivamente dos casos de atleta profissional de futebol. E por que falta essa sensibilidade? porque a lei Pelé traz todo o regulamento, inclusive, a meu ver, todos os pressupostos para tratar da prescrição, e essa decisão, e mais uma vez fico o dever de casa para vocês examinarem com mais profundidade essa decisão, vou trazê-la para o nosso debate, mas essa decisão, ela não faz julgamento sob o efeito da lei Pelé, faz sob o efeito das normas inerentes à CLT. E por que que digo isso? Porque se vocês observarem o que trata a lei Pelé, vão afastar esse conceito, vão retirar essa questão de que está havendo ali uma prejudicialidade ao atleta. E aqui eu trago dois elementos principais para justificar isso. O primeiro deles já trouxe, e reforço, os contratos são por sua natureza de prazo determinado. O atleta, quando ele firma o contrato, ele sabe efetivamente quando vai terminar. Se, e aqui é o ponto principal, se vai haver um novo contrato, ou se o atleta vai desenvolver a sua atividade perante um outro clube, é uma situação sem a possibilidade de controle, é uma variável incerta. Portanto, eu não posso presumir fraude, má-fé de um empregador por força de dois contratos seguintes? Por quê? Porque o elemento principal que é a vontade do atleta, ela só vai acontecer, ou seja, eu só vou ter um segundo contrato se o atleta expressamente concordar com ele e por um prazo que ele também concorde às cláusulas. Então, são efetivamente contratos distintos. E aí nós poderíamos ir para o segundo ponto. Ah, sim, mas uma vez o atleta no clube novamente, ele então se sentiria acuado, intimidado para ajuizar uma ação. Isso é um ponto comum, porque a gente sabe principalmente na vida do trabalhador comum. São raros os casos em que o trabalhador trabalhando ajuiza uma ação contra o seu empregador porque há um receio, e até natural que haja esse receio, de que ele venha sofrer alguma perseguição ou até que o empregador antecipe a reição do seu contrato. Mas para o atleta profissional isso não existe. E por que não existe? E esse é o ponto principal que nós temos que trazer aqui. Qual foi um dos requisitos que nós fizemos, que nós estudamos, perdão, logo no início, ao tratar daqueles requisitos principais do contrato de trabalho do atleta profissional? A cláusula compensatória. Então, vejam os senhores, termina o primeiro contrato, inicia-se o segundo. se o atleta entender que houve uma dificuldade ou houve o descumprimento de uma obrigação em relação ao primeiro contrato, certo? Ele pode fazer o quê? Ele pode ajuizar a sua ação, sim. E por que eu digo isso de forma bastante tranquila? Porque se ele sofrer determinada perseguição, se o clube tentar rescindir o seu contrato antecipadamente de forma, digamos, vingativa, se assim posso dizer, porque o atleta está discutindo judicialmente uma questão que ele entendeu não cumprida no primeiro contrato, o clube será obrigado a indenizá-lo com uma cláusula compensatória. E esse é o ponto principal que nós, operadores dos direitos esportivos, rogamos pela sensibilidade dos magistrados que estarão sujeitos a cláusulas que envolvam atletas profissionais. Essa cláusula compensatória exclusiva do atleta profissional, ela, obviamente, não participa, não existe nos contratos de trabalho de trabalhadores comuns. Ora, se eu estou resguardado por uma cláusula compensatória, que eu diretamente participei dela, porque na fixação do contrato de trabalho esportivo, eu ali também tenho que ser obrigado a concordar ou homologar aqueles valores. Eu não estou em situação de me sentir efetivamente acuado ou restrito a ajuizar uma ação, caso eu entenda que é a hipótese de resguardar os meus direitos para os fins de que eu vou receber essa parcela. Então, a cláusula compensatória aliada à característica da necessidade de um contrato por prazo determinado para o atleta profissional é que nós entendemos, portanto, que a prescrição corre desde o término do contrato anterior, não podendo ser prorrogada por força de um contrato sucessivo. Vamos, então, à terceira pergunta. Como se aplica a prescrição nas hipóteses de renovação do contrato de trabalho do atleta profissional? A sua pergunta, então, ela vem para sedimentar os conceitos que tratamos agora recentemente. nós temos duas linhas. A primeira linha é de que? E a seria a mais imediata. Segue a regra normal da justiça do trabalho. Encerrado um contrato, o empregado tem dois anos, então, para ajuizar uma ação para buscar a reparação daquilo que entender cabível. Essa é a linha número um. Muito bem, qual seria, então, a linha número dois? E aí, sim, que gera toda uma discussão. Naquelas hipóteses em que, terminado um contrato, em seguida, o atleta profissional ferma um outro contrato com o mesmo empregador, seja pelo mesmo prazo ou não. O que eu quero dizer de mesmo prazo ou não? Como nós colocamos, o contrato pode ter no mínimo três meses, no máximo cinco anos. Suponhamos que o primeiro contrato durou cinco anos, isso é muito comum. Então, por exemplo, esse contrato com cinco anos, o atleta terminou com 32 anos. Então, o clube vem e fala, vamos mais renovar por cinco, vamos renovar por três ou por dois. e o atleta ali concorda. Muito bem, terminado este contrato, ou seja, vamos supor que no nosso exemplo, o contrato de três anos, pra facilitar seu entendimento, Gabriel. Terminado este contrato de três anos, como ficaria o atleta em relação ao primeiro contrato? A meu ver, estaria prescrito. Ele teve os dois primeiros anos após o término daquele contrato pra buscar os seus direitos se ajuizar uma ação. Não o fez, vai arcar com o ônus desse não cumprimento. Na visão do TST, e aqui que fica muito claro, ainda não está pacífico, longe disso, tem muita matéria pra se discutir, mas nesse precedente que nós citamos, o TST entende que nessas hipóteses não seria, portanto, aplicada a prescrição em relação ao término do primeiro contrato. Mas poderia o jogador discutir os dois contratos ao final do segundo. Então, ou seja, nesse meu exemplo a completar 35 anos, ele poderia ajuizar uma ação pra discutir tanto o primeiro contrato quanto o segundo contrato de um período menor. Essa, portanto, é a regra da prescrição na Justiça do Trabalho hoje, mas, como bem coloquei, e aqui é importante frisar uma circunstância, até pela criação da Academia Nacional de Direito Esportivo da qual faço parte, está havendo aí uma ampla divulgação dos seminários, simpósios, dos artigos, dos estudos que são feitos em face do direito esportivo para subsidiar os magistrados das especificidades dessa categoria profissional. Então, quando eu friso, e aqui não faço no sentido de esquentar um debate com o tribunal, nem poderia, o caso não é isso, mas eu faço pra demonstrar que quando eu digo que a jurisprudência não é pacífica, eu faço pra destacar que realmente há muito espaço pro debate, que uma série de elementos características que envolvem um atleta profissional não estão sendo ainda alvo dessa discussão. Se não são alvo dessa discussão, me parece que há espaço, ainda que pra que seja mantido o entendimento do tribunal, mas que há espaço pra que o tribunal aprecie ou reavalie o seu posicionamento diante dessas especificidades que regem um atleta profissional. Afastando-se um pouco da CLT e indo a fundo na legislação que regem esses profissionais, no caso da Lei Pelé, Lei 9.615, de 98. Muito bem, com este último tópico, já estamos aptos a fazer um resumo da nossa primeira aula. O que nós fizemos aqui hoje nessa aula número 1? Apresentamos os principais requisitos do contrato de trabalho, requisitos ex-obrigatórios. E como a gente fiscaliza, como o atleta profissional estaria resguardado de que aqueles requisitos obrigatórios vão estar no contrato? Primeiro, obviamente, o seu empregador tem que ter ciência disso. É uma obrigação legal. É um dever primário do empregador observar todos os pressupostos legais que regem aquele contrato. Segundo, não apenas o empregador, mas a entidade de administração do desporto, aqui citamos exemplos dos dois esportes hoje, se não principais e de maior apelo popular o vôlei e o futebol, a Confederação Brasileira de Vôlei e CBV e a Confederação Brasileira de Futebol, certo? Só vão registrar aquele atleta e permitir que ele desenvolva a sua atividade, seja no vôlei, seja no futebol, se aquelas exigências do contrato tiverem sido resguardadas. Então, ao levar o contrato especial de trabalho esportivo perante a confederação, a confederação vai fazer ali uma análise para que, validando aquele contrato, então autorize o atleta a participar. Acaso, e não são poucos, onde a própria entidade de administração do desporto fornece ao clube, digamos, o modelo daquele contrato, para justamente evitar que as exigências do contrato de trabalho não sejam cumpridas. E que as exigências são essas de maneira bastante sintética e resumida. Formalização, ou seja, ele tem que ser feito por escrito. cláusula indenizatória, valores que são devidos ao clube numa hipótese de rescisão antecipada pela transferência desse jogador para um outro clube nacional ou estrangeiro. Cláusula compensatória, ou até mesmo porque o jogador em tese não queira mais praticar aquele jogo, aquela competição, aquele esporte. Cláusula compensatória, essa devida pelo clube em relação ao atleta, nas hipóteses de uma rescisão antecipada do clube ao contrato, ou seja, o clube não aguarda o término do contrato, rescinde antes, ele é obrigado a compensar o atleta. E os demais direitos trabalhistas, lembrando que, e aqui eu vou pegar mais uma vez o exemplo do repouso semanal remunerado, há sempre que se observar uma especificidade em relação ao atleta. Então, os direitos em si são muito semelhantes no sentido da quantidade, do volume, das obrigações, tendo um atleta até alguns direitos a mais que os demais trabalhadores. Agora, o que se deve observar é que, dada a natureza da atividade, principalmente a forma como é feita, aqui no Brasil eu cito muito esse exemplo de repouso semanal remunerado, porque nós temos culturalmente os jogos aos domingos, e aí a lei, então, contrariando, distinguindo do trabalhador comum, fixa aquele repouso semanal como 24 horas após o jogo, e não preferencialmente aos domingos. Muito bem. Em sequência, depois que vimos, então, os principais elementos do contrato de trabalho do atleta profissional, nós analisamos as hipóteses de rescisão indireta, que no caso do atleta profissional é expressamente regulamentado na lei Pelé, no seu artigo 31, e ali onde o legislador fixou o quê? Não cumprida obrigações salariais, pelo período mínimo de três meses, é possível ao atleta rescindir o seu contrato de trabalho, e jogar em outro clube agremiação nacional e estrangeira, inclusive ser indenizado pela cláusula compensatória. Apenas para reforçar o conceito de rescisão indireta, é aquela hipótese em que pese o empregado ter pedido demissão, ele passa a ter direito a todos os direitos, as indenizações inerentes a uma rescisão sem justa causa, ou seja, por parte do empregador. Finalizamos com a análise do estudo da prescrição, fiz questão de trazer esse debate, essa controvérsia para a nossa aula número um, porque em que pese saber que ela demandaria uma aula própria, talvez, aprofundada sobre vários aspectos, a nossa intenção aqui é fomentar o debate sobre o direito esportivo nas mais diversas esferas do direito, ou seja, nesse caso especificamente do direito do trabalho. E sempre com o seguinte enfoque, que os posicionamentos sejam alcançados com o exame da legislação que rege o atleta profissional a prática desportiva. Não se critica posicionamento hoje do Poder Judiciário pela conclusão, pela adoção de determinado entendimento. Não é essa a hipótese. O que se traz aqui para a reflexão dos alunos e alunas que estão nos vendo é o quê? É que se sempre tem em mente que ao se tratar de um debate sobre o direito esportivo, sobre atleta profissional, que as conclusões, que as discussões sejam sempre pautadas na legislação específica que rege esse atleta, valendo-se dos outros hipóteses de integração normativa só quando a legislação não tratar do tema. Agradeço a atenção pela nossa aula de número 1 e sigamos então, e aqui eu já faço a nossa chamada para a aula número 2, que vai tratar de um outro objeto de profunda controvérsia dentro do direito esportivo, que são as hipóteses do acidente de trabalho com atletas profissionais. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br